E aí, Braulhão? Caião, enquanto você esteve nessa sua viagem, ontem saiu uma news aqui, eu queria comentar ela com você. Data Folha, pesquisa, 32% aprovam o governo Bolsonaro e 30% desaprova em 90 dias. Aí a manchete que eu queria passar... Os primeiros 100 dias. Os primeiros 100 dias. Aqui está escrito aqui no G1 o seguinte, o presidente tem a pior avaliação após três meses do primeiro mandato desde 1990. Collor tinha 19 de reprovação no mesmo período, contra 16 de FHC, 10 de Lula, 7 de Dilma. Bolsonaro com 30. Como é que você enxerga isso? O dobro do Collor. Como é que você vê isso, Caião? O dobro do Collor. O Collor tinha 19. E a gente ainda teve o tal do Plano Collor. O roubo da poupança de todo mundo. E o cara está ganhando. O assalto de Zélia Cardoso. Mas ela arrancou o dinheiro nos 90 dias? Foi no comecinho? Pelo menos foi no mês de março. Eu estava morando na Califórnia. Não tinha planos de voltar imediatamente. O meu desejo... Já estava lá há quase dois anos. O meu desejo era ficar, pelo menos até o final daquele ano, com a família lá. E eu tive que voltar imediatamente. Eu acho que no mês de abril eu estava já de volta ao Brasil por causa do Plano Collor. Mas se você der uma gulgada aí, você sabe a data exata... Sim. ...da promulgação do Plano Collor. Agora, isso se eu não estiver equivocado, não é? Eu só me lembro que a notícia chegou para mim na Califórnia de que eu tinha que voltar porque o Collor tinha metido a mão na poupança de todo mundo. Aí eu comecei a encaixotar as coisas, a me preparar para voltar, os meus filhos tristes com isso porque eles gostariam de ficar. Eu já tinha até gente adotada lá. Tinha um garotinho chamado Sean, que morava na minha vizinhança lá em Clement, na Califórnia, cujo pai era um presidiário e a mãe tinha morrido. E ele vivia com dois avós já muito idosos e ninguém dava atenção a ele. E eu e a minha casa o apanhamos e eu praticamente quase o trouxe para o Brasil. O meu plano era ficar até o final do ano lá, preparar a nossa vida e trazer o Sean para ser meu filho. Porque eu tinha muito medo do que podia acontecer com ele lá, largado daquele jeito. Sabe aquele garoto, enserotado, que toda hora que chega ele está cheio de seroto? Sei, sei, sei. Seroto. Seroto, fedido, bichinho. Sei, estou ligado. Chegava ali e ganhava graça, assim, esperto, esperto, um malandro. Já com aquela malandragem de um menininho de oito, nove anos de idade, sobrevivente. Um sobrevivente americano, órfão e sozinho, na rua, para lá e para cá. E eu levava lá para casa. Ele se tornou amigo dos meus filhos. E nós estivemos na iminência de trazê-lo. Foi o tal do plano Collor que não me deu nem tempo para preparar isso. E olha, toda vez que eu penso no chão, não é só com oração, mas é com um aperto na alma de não tê-lo trazido. Porque ele já me chamava de pai há algum tempo. Ele ficou dois anos ali, um ano e meio, dois anos com a gente. E o vínculo foi profundo. No dia de a gente voltar, esse garoto chorava, eu também, o Davi aos prantos, a casa inteira. Todo mundo sentido pelo chão, porque a gente não conseguiu trazê-lo conosco. Quando foi o plano Collor? 16 de março. Pois é. Wikipédia. Um dia depois do teu aniversário. Pois é, meu amigo. Então você veja que a memória do velho aqui não está tão ruim assim. Está funcionando bacana. Está funcionando legal. Segundo o Wikipédia. Então você veja, com o plano Collor e tudo, o Collor ainda tinha a metade da desaprovação. O cara sem poupança. É, com todo mundo reclamando que tinha perdido todo o dinheiro guardado, mas ainda assim a desaprovação era de 16. E agora é de 30. 19, Collor. E FHC, 16? 16. Lula, 10? Aham. Dilma, 7? É. Primeiro governo Lula, Dilma, lembra que eu falei aqui que a Dilma era o meu, qual foi a expressão que eu usei? Era a melhor de todas as minhas surpresas desagradáveis. Eu lembro, eu lembro. Porque ela começou o primeiro momento bem... Ela veio bonitinha. Ela deu, ajeitou algumas coisas, inclusive da política internacional que o Lula vinha fazendo, ela parou, fez algumas mudanças. Eu falei, tomara que vá, porque eu não sou petista, nunca fui. Só se o PT se converter numa coisa que nunca foi, pra eu ser petista. Mas, no entanto, eu nunca torci contra nada. Eu sou botafoguense. Essa é a melhor explicação. Eu me acostumei a ver o meu time perder antes e ficar torcendo pelo melhor futebol. É assim comigo em tudo, na política também. O meu time perdeu. Mas agora eu tô torcendo, sempre torci, desde menino, pelo melhor futebol. Eu fui muito assistir Fla-Flu, Flamengo e Vasco, sendo botafoguense. Na era Zico, meu amigo, toda quarta-feira que eu não estivesse viajando e pudesse, eu ia com o Davi assistir jogo no Maracanã, pra ver um grande futebol ser jogado. E era do Flamengo. E Zico jogava. Nunca fui fanático por nada. Sim. E não sou fanático por nenhum projeto político ideológico. Eu sou apaixonado pela possibilidade do bem, da justiça, da desigualdade diminuir, da justiça aumentar e do bem crescer pra toda a população. O que eu acho do que tá acontecendo é resultado dessa loucura, porque esse foi também o primeiro governo que eu vi ter praticamente nenhuma oposição. nos 100 primeiros dias, até a ida do Paulo Guedes à Câmara, à Câmara Federal, na semana passada. Na CCJ. É, eu assisti lá no Nanai. E aí eu vi o PT botar umas asinhas de fora pra querer dar uma beliscada nele e tal, mas era uma coisa inusitada. O PT ficar 100 dias sem falar nada. Sem gritar, né? Agora, o filho do presidente, lá o garoto, o Carluxo. Sim. E que o Carlos é um luxo. Carluxo. Que expulsou o Bibiano, criou intriga pra cá, o presidente retuita os filhos. O pessoal da Casa do Carvalho, não dá sossego pra eles próprios todo dia. Na educação, nesse outro ministério da ministra, que tem poder, tem poder, tem poder. E o ministro do turismo, nas abas da Lava Jato, e um monte de coisas, e Fogo Amigo, e o Carvalho, jogando chispas contra todo mundo, contra o Mourão, contra o ministro-chefe lá de segurança institucional, uma coisa horrorosa, horrorosa. Você olhando e digo, meu Deus, esse povo se odeia. Eles não estão conseguindo nem se unir pra vencer. pra prevalecer, pra realizar o que querem fazer. Então, não me admirou nada a pesquisa dizer isso, porque eu fiz uma live, duas, lá no Nanai, uma no Face, outra no Instagram, dizendo justamente isso. Que eu acreditava que nenhum governo antes, e não tinha havido nenhuma pesquisa, que nenhum governo antes estava com um índice de desaprovação tão grande quanto este, resultante exclusivamente da autofagia dele, dessa ação autofágica, desse friendly fire, dessa guerra civil interna, e que não é só de dois grupos, são três, são quatro. Quando ele começou, o presidente, cujo nome eu tenho evitado mencionar, porque parece que quando menciono o nome dele, tem gente que é com ódio. Então, esse senhor que vocês conhecem, enfim, quando ele começou a chamar os militares pra dentro do governo, ainda anunciando isso, logo após a eleição, a vitória eleitoral, eu fui ficando preocupado, por causa daqueles traumas, meus traumas, eu estava mais do que vivo no golpe militar. Certo. E não era uma revolução, foi um golpe militar, um golpe dentro do golpe. Teve uma intervenção, que iria terminar em um ano, no máximo, se convocariam eleições diretas, foi a promessa do Castelo Branco, e aí houve o golpe dentro do golpe. E eles ficaram 21 anos. Agora, vem dizer que isso não foi golpe? Foi golpe, sim. O que aqueles inimigos de alguma democracia que estivesse querendo se estabelecer no Brasil ofereciam de perigo, era uma coisa que dava pra você resolver sem precisar de 21 anos de intervenção. Eu sou amigo da maioria daqueles indivíduos que naquele tempo eram os revolucionários de esquerda. São meus amigos, eu almoço e janto com eles. Todo mundo pensa diferente hoje. Todos se tornaram liberais na economia, democratas sociais na gestão governamental. Não tem ninguém extremado. Quase ninguém. Desses que são meus amigos. e tem uma análise autocrítica serena e bonita, de modo que nada justifica o que aconteceu. As mortes, os desaparecimentos e os 21 anos de ditadura. Mas eu, ouvindo agora, de novo, revendo episódios do governo Figueiredo, me deu saudade do Figueiredo, cara. Putz. Vendo o que está acontecendo nesse governo democrático, me deu saudade do general Figueiredo. Eu digo, meu Deus, o Figueiredo era infinitamente melhor do que o que a gente está tendo agora. E, voltando então ao que eu dizia, quando ele começou a indicar tantos militares para posições de governança e ministério, eu fui ficando, por causa do trauma da ditadura, com aquela angústia e o coração cheio de oração. Aqui, a minha netinha Helena, que é cada vez mais politizada e antenada, preocupada, vovô, esse negócio e tal. Minha filha, vamos orar, né? Vamos orar, é o que a gente tem, é orar, é oração. Rapaz, e eu comecei a ficar tranquilo quando eu vi que os seres mais equilibrados, disparados desse governo, são os militares. Foi uma surpresa, grata. Maravilhosa. Grata a surpresa. Eu quero dar um abraço no Mourão, no general Heleno. Os caras mandam bem. Nessa moçada toda, Deus os abençoe. Fiquem aí. E que não sejam retirados por nenhuma tuitada louca de ninguém, né? Sim.